Criança de 5 anos em pé de avião de cair. Garotinha estava toda animada para sua primeira viagem para a Disney, mas mal poderia imaginar que o avião iria ser atingido por um raio e quase cair. Se não fosse sua bravura e coragem ao salvar os passageiros, o fim seria inevitável. Era um dia ensolarado e animado no aeroporto. Joyce e sua filhinha Kelly, de 5 anos, estavam ansiosas para embarcar no voo que as levaria a Orlando, onde passariam as férias na Disney World. Ambas estavam vestidas com roupas coloridas e confortáveis, preparadas para a aventura que as esperava. Eu estou tão animada, mamãe! exclamou a menininha com os olhos brilhando de empolgação. Quero muito ver a Cinderela e o Mickey. A mãe sorriu e respondeu. Eu também, meu amor. Vamos tirar muitas fotos e nos divertir muito nos brinquedos. Enquanto caminhavam pelo saguão do aeroporto, Joyce segurava a mão da garotinha que pulava de alegria. Elas pararam em uma loja de souvenirs e compraram alguns adesivos da Disney para colar em suas malas, já entrando no clima da viagem. No aeroporto, um grupo de músicos tocava canções animadas e Kelly, empolgada, começou a dançar atraindo a atenção de outros passageiros que sorriam e aplaudiam a performance da menina. Joyce, orgulhosa, filmava a cena e compartilhava com os amigos e familiares pelo celular. Quando chegou a hora de fazer o check-in, a pequena ajudou sua mãe a colocar as malas na esteira e recebeu um adesivo especial da atendente. — Olha, mamãe, eu ganhei um adesivo de... boa viagem! — disse ela mostrando-o para Joyce. — Que legal, querida! Vamos colocá-lo no seu passaporte, assim ele ficará ainda mais bonito! — sugeriu. E ambas sorriram. Depois de passarem pela segurança, elas encontraram um pequeno parquinho no aeroporto e decidiram aproveitar o tempo antes do embarque. Kelly brincou no escorregador, na gangorra e na casinha, fazendo amizade com outras crianças que também estavam ansiosas para suas viagens. Quando o voo foi anunciado, mãe e filha se dirigiram ao portão de embarque. Enquanto aguardavam a fila, Joyce mostrou à filhinha o avião pela janela e explicou como ele voaria alto no céu, cruzando as nuvens. — É como se a gente estivesse voando como passarinhos, não é, mamãe? Perguntou a garotinha, admirada com a ideia. — Exatamente, meu amor. Respondeu a mulher, sorrindo. Finalmente, chegou a vez das duas entrarem no avião. Elas foram recebidas por uma simpática comissária de bordo e se acomodaram em seus lugares. Kelly, extasiada com a experiência, olhava pela janela e observava o movimento do aeroporto enquanto o avião se preparava para decolar. — Estamos quase voando, mamãe! exclamou, segurando a mão da mãe. — Sim, filha. Logo estaremos nas alturas, a caminho da Disney. — Disse a moça, apertando a mão da pequena com carinho. O piloto fez um anúncio pelo sistema de som, informando aos passageiros sobre o tempo de voo e as condições climáticas. A menina escutava atentamente, tentando entender tudo o que era dito, enquanto Joyce a ajudava a colocar o cinto de segurança. — Pronto, meu amor. Agora estamos seguras e prontas para voar. — Afirmou a mãe, ajustando o próprio cinto. O avião começou a se mover lentamente pela pista e Kelly observava cada detalhe. Encantada com o tamanho e a potência da aeronave, a ansiedade e a curiosidade tomavam conta dela e ela não parava de fazer perguntas. — Mamãe, como um avião consegue voar? — Bem, querida, é por causa das asas e dos motores. Eles fazem o avião se mover rápido o suficiente para que ele possa levantar voo. Explicou a mulher de maneira simples. Logo, o avião acelerou e começou a subir. A menininha sentiu o friozinho na barriga e riu enquanto olhava para baixo, vendo as casas e prédios ficarem cada vez menores. A mãe segurava a mão dela, compartilhando a emoção e a alegria da filha. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, as luzes se acenderam e os passageiros começaram a se acomodar para a viagem. Joyce pegou alguns papéis e lápis de cor para entreter Kelly durante o voo. A menina, ainda maravilhada com tudo, desenhava um avião e escrevia — Disney — com letras coloridas. A comissária de bordo passou servindo lanches e bebidas e a pequena escolheu um suco de laranja e um pacote de biscoitos. A mãe, orgulhosa de sua garotinha e ansiosa pela aventura que as aguardava, sorriu ao pensar em todas as memórias que criaram juntas durante aquelas férias. — Elas estavam assim tão animadas, pois essa seria a primeira viagem de Kelly à Disney. Joyce tinha juntado dinheiro por muito tempo para proporcionar essa experiência única e mágica para sua filhinha. Ela sabia que a viagem seria um momento de alegria e renovação para as duas, especialmente após o difícil período que haviam enfrentado recentemente. A separação dos pais de Kelly havia sido difícil para todos, principalmente para a menina, que sentia falta da presença constante do pai em sua vida. A pobre e jovem mãe, por sua vez, tinha passado por um período de adaptação e luta para conciliar trabalho, criação da filha e lidar com suas próprias emoções. — Filha, eu sei que as coisas têm sido difíceis para nós ultimamente, mas essa viagem será uma oportunidade para nos divertirmos e deixarmos nossas preocupações para trás, tá bom? — Disse ela tentando confortar a filha. — Eu sei, mamãe. Eu sinto falta do papai, mas eu estou feliz que nós vamos para a Disney. Eu quero ver a Minnie. — Respondeu a menina. Nos últimos meses, Joyce havia se esforçado ao máximo para manter a rotina de Kelly o mais normal possível. Ela se empenhava em passar mais tempo de qualidade com a filha, criando momentos especiais e divertidos para compensar a ausência do pai. Ela também tinha se esforçado para manter uma relação amigável com o ex-marido, para que a garotinha pudesse continuar a ter um relacionamento saudável com o pai. No entanto, as desavenças entre eles ainda eram frequentes. E a menina, sensível, acabava percebendo e sofrendo com isso. — Prometo que, quando voltarmos dessa viagem, vamos continuar trabalhando para melhorar nossa vida e nossa relação com seu pai, tá bom, meu amor? — Garantiu a moça, abraçando a filha. — Eu sei, mamãe. Eu te amo muito. — Disse Kelly, retribuindo o abraço. A viagem à Disney era uma forma de Joyce demonstrar seu amor e dedicação. Ela queria que a menina tivesse um momento mágico e inesquecível, algo que a ajudasse a esquecer as dificuldades e a se sentir amada e protegida. — Quando estivermos na Disney, quero que você aproveite cada momento. Tire muitas fotos e se divirta muito, tá bom, Kelly? Vamos criar memórias incríveis juntas. Incentivou Joyce. — Com certeza, mamãe. Vai ser a melhor viagem da minha vida. Respondeu a pequenina, com um sorriso no rosto. Mas elas mal podiam imaginar que suas vidas estariam por um fio em questão de poucas horas. A viagem até Orlando duraria aproximadamente oito horas, e tudo parecia estar correndo bem. As duas, acomodadas em seus assentos, aproveitavam o voo e estavam ansiosas pela chegada ao destino tão sonhado. No entanto, após cerca de quatro horas de viagem, uma tempestade se formou no horizonte, e o avião começou a enfrentar turbulências. A comunicação com a torre de controle ficou comprometida devido às condições climáticas extremas, e o piloto teve que tomar decisões rápidas para garantir a segurança dos passageiros. — Mamãe, eu tô com medo! Disse a menininha, apertando a mão da mãe. — Não se preocupe, querida. Vai ficar tudo bem. É normal ter turbulência, tá? Ela tentou tranquilizar, mesmo sentindo o próprio coração apertado e acelerado. Com o objetivo de sair da tempestade e retomar a comunicação com a torre, o piloto decidiu subir a altitude do avião. Entretanto, o que eles não esperavam era que um raio atingisse a aeronave no momento em que aumentavam a altitude. O impacto foi tão forte que todos os sistemas do avião foram afetados. As luzes se apagaram e um silêncio aterrorizante tomou conta da cabine. As máscaras de oxigênio caíram e o avião começou a trepidar violentamente. Os passageiros gritavam, enquanto os comissários de bordo tentavam acalmá-los e garantir que todos colocassem as máscaras corretamente. Meu Deus! Vamos morrer! Vamos morrer! Gritavam as pessoas apavoradas. Senhores, por favor, se acalmem. Fiquem todos sentados e coloquem suas máscaras imediatamente. Odenou uma aeromoça. Isso apenas deixava a pequenininha ainda com mais medo. Respire fundo, filha. Vamos colocar as máscaras de oxigênio e tudo vai ficar bem. Sim, disse Joyce, colocando a máscara na garotinha e em si mesma. Os minutos seguintes foram de terror e desespero. Sem comunicação com a torre de controle e com os sistemas do avião danificados, o piloto e a equipe de bordo lutavam para retomar o controle da aeronave e evitar uma queda iminente. Senhores passageiros, aqui é o comandante. Estamos enfrentando problemas técnicos e pedimos que permaneçam calmos e sigam as instruções da equipe de bordo. Anunciou o piloto pelo sistema de som de emergência, tentando manter a voz firme. Os comissários corriam pelo corredor, auxiliando os passageiros e orientando-os a manterem-se sentados e com os cintos de segurança afivelados. Os passageiros choravam e rezavam, abraçando-se em busca de algum consolo. Oh meu Deus, esse avião vai cair! Ele vai cair! Gritou uma mulher desesperada. Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Ecoou o choro de outra pessoa. Kelly, agarrada à mãe, tentava conter as lágrimas e compreender o que estava acontecendo. Joyce, por sua vez, fazia de tudo para manter a calma e proteger a filha, mesmo sabendo que a situação era crítica. Então, o pior aconteceu. O avião começou a perder altitude rapidamente e o desespero tomou conta de todos a bordo. O piloto anunciou que estava fazendo o possível para recuperar o controle e pedia que todos se preparassem para o pior. Eu te amo, Kelly. Não importa o que aconteça, estaremos juntas. Disse a mãe, abraçando a filha com todas as suas forças. Eu também te amo, mamãe. Respondeu a menininha, soluçando. O copiloto tentava restabelecer a comunicação com a torre de controle. Meidei! Meidei! Enquanto o piloto se concentrava em tentar manter a aeronave o mais estável possível. Meidei! Meidei! Precisamos de ajuda! Estamos perdendo altitude e não conseguimos retomar o controle! Gritou o copiloto com a voz trêmula. Enquanto isso, os comissários, já sentados em suas cadeiras, continuavam falando em voz alta para os passageiros se acalmarem, alguns dos quais já tinham entrado em pânico. Gritos, choro e súplicas a Deus preenchiam a cabine, aumentando ainda mais a tensão e o desespero. Mesmo diante do caos, a equipe de bordo mantinha o profissionalismo, tentando transmitir alguma segurança aos passageiros. Joyce fechou os olhos e apertou Kelly contra si, rezando para que, de alguma forma, pudessem sair dessa situação, ela e a filha. A tensão, o medo, o desespero eram palpáveis, e todos a bordo enfrentavam o que parecia ser o fim. — Estamos em tempo! Precisamos fazer algo agora! exclamou o piloto, suando frio. — Ah, puxa o manche! Puxa! E depois de segurar muito a direção do avião, com um último esforço, os pilotos conseguiram estabilizá-lo no ar. Por algum tempo, eles se entreolharam aliviados, mas ainda tinham que descobrir o que estava acontecendo com o sistema do avião, que não voltou a funcionar. — Conseguimos estabilizar a aeronave, porém ainda precisamos de ajuda. Continue tentando se comunicar com a torre! — disse o piloto ao copiloto, enquanto o medo se mostrava em seu rosto. Os passageiros, coitados, todos em choque e incrédulos, estavam muito apavorados. As orações, os abraços e as palavras de consolo continuavam, enquanto tentavam lidar com a tensa e aterrorizante experiência que estavam vivendo. O piloto mantinha a altitude do avião com dificuldade, ciente de que, se não conseguissem retomar o sistema elétrico do avião completamente, acabariam caindo com certeza. Ele falava com o copiloto, tentando encontrar uma solução para a situação desesperadora. — Se não recuperarmos os sistemas, não conseguiremos manter a altitude por muito tempo. Temos que encontrar uma solução! — disse o piloto, preocupado. Enquanto discutiam o problema, uma luz começou a piscar no visor da cabine, indicando um possível problema nos cabos de conexão do sistema elétrico. O copiloto, que tinha conhecimento técnico sobre o assunto, sugeriu. — Se conseguíssemos reconectar os cabos no compartimento de manutenção, talvez pudéssemos retomar o controle do avião. O piloto concordou, mas sabia que aquele compartimento só era acessível para manutenção externa. Porém, lembrou-se de que havia uma pequena abertura no interior do avião, pela qual alguém muito pequeno poderia passar. — É um serviço impossível para nós, adultos, mas talvez uma criança pequena pudesse fazê-lo, certo? Questionou. A comissária de bordo, ouvindo a conversa, decidiu agir rapidamente. Ela correu até os passageiros e gritou, perguntando se havia alguma criança pequena a bordo, e explicou mais ou menos a situação. Foi nesse momento que Joyce levantou a mão, apontando para a filha, Kelly. — Minha filha é pequena. Talvez ela possa ajudar. A comissária se aproximou das duas, explicando que a menina era a única esperança deles e que precisava reconectar alguns cabos no compartimento de manutenção para que pudessem retomar o controle do avião. — Eu sei que é assustador, pequenina, mas você é a nossa única chance. Você é corajosa o suficiente para tentar? — Perguntou a aeromoça, olhando nos olhos da menina. Kelly hesitou por um instante, porém a mãe a encorajou. — Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, minha filha. Eu acredito em você. Os olhos da menina encheram-se de lágrimas, só que mesmo assim, ela a sentiu com determinação, compreendendo a importância de sua missão. A comissária a levou até a pequena abertura no interior do avião, que dava acesso ao compartimento de manutenção. Era uma luta contra o tempo, e os cabos de conexão do sistema elétrico precisavam ser reconectados em uma sequência específica que o copiloto iria explicar para ela pelo rádio. — Temos certeza de que você conseguirá, Kelly. Estamos todos torcendo por você. Disse a aeromoça enquanto a menininha se preparava para entrar no compartimento. Joyce a abraçou apertado antes de deixá-la ir, prometendo que estaria esperando por ela quando voltasse. Kelly enxugou as lágrimas e inspirou coragem, sabendo que não podia decepcionar a mãe e todos os outros passageiros que ali confiavam nela. Com um olhar determinado, a garotinha entrou no estreito compartimento. Apesar do medo e da responsabilidade que sentia, a escuridão era opressora e o espaço confinado dificultava a respiração. Mas com a ajuda de uma pequena lanterna fornecida pela comissária, ela começou a rastejar pelo espaço apertado em direção aos cabos soltos. Enquanto isso, os passageiros se uniam em orações e palavras de encorajamento para a menina, conscientes de que a vida de todos dependia dela. Joyce, angustiada, esperava ansiosamente pelo retorno de Kelly, agarrando-se à esperança de que sua filha seria bem-sucedida em sua missão. No momento em que a menina começou sua missão no compartimento de manutenção, o copiloto começou a guiá-la através do rádio. Ele falava com uma voz suave e encorajadora, tentando facilitar as instruções para que ela entendesse claramente. Ok, querida. Agora você precisa encontrar o fiozinho azul e conectar no buraquinho azul, tá bom? Orientou ele com paciência. Tá bom. Respondeu ela com medo. Com a mãozinha trêmula, a menininha pegou o cabo azul e o encaixou no lugar indicado. O compartimento estava cheio de cabos e equipamentos e Kelly sentia-se assustada e receosa diante da complexidade da tarefa. No entanto, a menina respirou fundo e seguiu em frente, buscando coragem na inocência e singeleza de sua infância. Enquanto isso, os passageiros, os comissários e a mãe de Kelly aguardavam ansiosamente do lado de fora do compartimento, torcendo pela garotinha. Joyce, com o coração apertado, murmurava palavras de encorajamento e orava por sua filha. E o copiloto continuou a instruí-la, falando de forma carinhosa e compreensiva. Agora, a garotinha corajosa precisa conectar o fiozinho vermelho no buraquinho vermelho, certo? Sim, senhor. Respondeu Kelly, fazendo o que o piloto havia instruído. Apesar do medo e da tensão, a menina estava determinada a salvar todos a bordo. Enquanto ela trabalhava, o silêncio na cabine era cortado apenas pelas instruções do piloto, pela vozinha de Kelly e pelos sussurros dos passageiros. Agora, pequenina, você precisa conectar o fiozinho amarelo no buraquinho amarelo. Você está indo muito bem, disse o homem, admirado pela coragem da menina. O tempo parecia passar lentamente e a tensão aumentava a cada segundo. No entanto, a garotinha foi capaz de conectar todos os cabos, um por um, na ordem correta. Finalmente, chegou a hora de conectar o último cabo, o verde. Todos os olhos estavam fixos na cabine. E o silêncio era ensurdecedor. Você está quase lá, querida. Agora, coloque o fiozinho verde no buraquinho verde e tudo ficará bem, disse o copiloto com sua voz transmitindo a esperança que todos compartilhavam. Kelly, com as mãozinhas suadas e o coração batendo forte, conectou o último cabo. No instante em que o fez, as luzes da cabine se acenderam e os sistemas do avião voltaram a funcionar. Um enorme suspiro de alívio e alegria tomou conta de todos a bordo. — Aê! — gritaram os passageiros, comissários, pilotos e, especialmente, Joyce, que chorava emocionada sem parar, enquanto a menininha saía do compartimento. — Filha! Filha, você foi brilhante, meu amor! Você foi brilhante! Falou a mãe abraçando a filhinha heróica. — Você conseguiu, Kelly! Você salvou a todos nós! Disse a comissária com lágrimas nos olhos. Kelly, ainda assustada, mas sentindo-se incrivelmente corajosa, sorriu para a mãe e para os outros passageiros, que agora aplaudiam e comemoravam o sucesso da menina. Os pilotos, com a voz emocionada, agradeceram à pequena pelo rádio. — Muito obrigado, garotinha corajosa. — Graças a você. Todos estamos a salvo. — Você é a nossa heroína. — A pequenina, inundada de felicidade e alívio, sentiu o peso da responsabilidade desaparecer de seus ombros. Ela havia enfrentado seu medo e, com sua coragem e determinação, havia salvado a vida de todos a bordo. E assim, a viagem prosseguiu sem mais problemas, quando o avião finalmente pousou. Todos no aeroporto já sabiam da incrível história de coragem da menininha. Graças à torre de controle que compartilhou o feito heróico, os passageiros e funcionários do aeroporto aplaudiram Kelly, que sorria de orelha a orelha. Como recompensa por sua bravura, a companhia aérea presenteou Kelly e sua mãe com passagens aéreas gratuitas por um ano. A dupla seguiu para sua tão sonhada viagem à Disney, onde criaram memórias inesquecíveis e se divertiram como nunca. No fim, a história de coragem e determinação da menininha serviu como um lembrete inspirador de que mesmo os menores entre nós podem fazer grandes coisas. E a partir daquele momento, a garotinha seria lembrada como a menina que, mesmo diante do medo e do perigo, conseguiu realizar o impossível e se tornou uma verdadeira heroína. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei para a gente e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!